Olá, boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Adiada a volta às aulas presenciais no estado de São Paulo e na Índia, um avião se parte ao meio na aterrissagem, 16 pessoas morreram. Agora, no Jornal da Record. O retorno das aulas presenciais no estado de São Paulo foi adiado para o dia 7 de outubro. A Catarina Hong tem os detalhes. Oi, Catarina, boa tarde a você. Oi, Janine, boa tarde. A data foi adiada por recomendação do Centro de Contingência para garantir maior segurança para alunos e professores das redes pública e privada. Mas, de acordo com o governo do estado, as escolas das regiões que estiverem na fase 2 há 28 dias vão poder antecipar a reabertura para o reforço escolar a partir do dia 8 de setembro. Janine. Obrigada, Catarina. Em Valinhos, no interior de São Paulo, um motoboy foi humilhado durante uma entrega no condomínio. O cliente fala para o entregador que ele não tem onde morar, que é semi-analfabeto e que tem inveja dos ricos e brancos. A guarda municipal foi acionada pelo trabalhador. O homem foi indiciado criminalmente por injúria. Em outro caso de agressão aconteceu no Rio de Janeiro. Dois homens atacaram o jovem de 18 anos num shopping na Ilha do Governador. Boa tarde a você, Priscila Tovique. Ele foi confundido com o criminoso, é isso? Janine, boa tarde para você, boa tarde a todos. O rapaz estava numa loja quando percebeu que era seguido. Ele foi abordado e levado para uma escada de emergência, onde sofreu a agressão. O shopping e a loja informaram que não compactuam com casos de violência e que os dois homens não são funcionários. A polícia investiga o caso. Janine. Obrigada, Priscila. O senador Jorginho Melo, de Santa Catarina, é o convidado de hoje do JR Entrevista, às 10h30 da noite. E você pode assistir essa entrevista na Record News, no R7.com e também nas redes sociais da Record TV. O governo federal recuperou quase 110 milhões de reais do auxílio emergencial. Esse dinheiro foi pago a quem não deveria ter recebido. Boa tarde a você, Matheus Scavazzini. Boa tarde, Janine. Mais de 115 mil pessoas devolveram os 600 reais porque não se enquadravam nas regras. Quem recebeu o auxílio, mas não preenche os requisitos, poderá devolver os valores recebidos através do site oficial. devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br Janine. E tem que devolver. Obrigada, Matheus. O ministro de Minas e Energia é o convidado de hoje da live JR, 5 horas da tarde. Daqui a pouquinho, a entrevista com o Bento Albuquerque será transmitida ao vivo na Record News, no R7.com e também nas redes sociais da Record TV. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida numa rodovia em Paverama, Rio Grande do Sul. Três pessoas foram presas. Boa tarde, Paloma Poeta. Como é que essa carga foi localizada? Oi, Janine. Muito boa tarde a você e a todos. A polícia rodoviária recebeu informações do serviço de inteligência. Com isso, um carro e uma carreta foram abordados. Os agentes apreenderam duas toneladas de maconha e 85 quilos de cocaína. Um prejuízo de mais de 7 milhões de reais para os criminosos. Apenas uma pessoa conseguiu fugir. Janine. Obrigada, Paloma. Na Índia, ao menos 16 pessoas morreram durante a aterrissagem de um avião em Calicut. 190 passageiros estavam a bordo. O avião se partiu ao meio. Entre as vítimas estão o piloto e também o copiloto. O Boeing 737 da Air India vinha de Dubai com cidadãos indianos retidos nos Emirados Árabes. O destino era a cidade de Calicut. E a Rússia deve registrar a primeira vacina contra a Covid-19 na semana que vem. A vacinação em massa no país deve começar em outubro. O projeto provocou surpresa na comunidade internacional pela falta de divulgação sobre a eficácia dessa vacina. O governo da Rússia diz que a resposta virá quando a população tiver criado imunidade. Chega o fim dessa edição. Fica agora com o Cidade Alerta. Bom fim de taxa pra você. Se cuidem. E a gente se vê amanhã no Jornal da Record. E a gente se vê amanhã no Jornal da Record.